Sampa Clippen, agora ao vivo pela sua MKK Web Rádio. Shows, lançamentos, cultura, lazer, curiosidades e entrevistas. Apresentação, Marco Mendes. Sampa Clippen, aqui pela sua MKK Web Rádio. Bom gosto e inteligência em um só lugar. MKK Web Rádio. É isso aí. Chega de Buda News, Game KK Web Rádio em primeiro lugar. Começando o seu programa Sampa Clippen. É bem bacana. E hoje o nosso convidado, cara, tem história pra caramba. E eu falo que ele é um grande hit maker. O compositor, instrumentista, eu tô falando com ele, Kiko Zambian, que está aqui no estúdio da MKK. E vai dar uma boa noite pra você, com certeza. E aí, Kiko, beleza? Olha aí, boa noite aí, pessoal que tá assistindo. Estamos aqui, né? Estamos aqui, né? Direto do centro da cidade aqui, Santa Cecília. Ao vivasso, é com calor aqui no estúdio. Eu morei aqui, morei aqui do lado, né? Morei na... Sempre na gente. Na Lameda Barros. Lameda Barros, aqui atrás, pertinho. Morei um tempão aí, ali perto da sinagoga. Da sinagoga, lá em cima. Então quer dizer que já estamos na área aqui. Mas ainda você continua morando perto, porque eu sei que você mora aqui perto, aqui pra cama do estúdio. Estamos aqui do lado. E aí, Kiko, quero saber, pô, eu tô feliz pra caramba que você tá aqui na MKK, os nossos ouvintes também, e saber que você tá aí, você fez agora um trabalho, que a gente tá ouvindo, né? Que, aliás, eu coloquei essa música, porque eu achei que essa música que você fez acústica, meu, a interpretação, um arranjo, meu, linda, né? Ainda mais que o pessoal conhece na voz da Grande Marina, né? Olha aí, ó. Eu Te Amo Você, né? É. E aí, Kikão, pra começar... Isso aí foi uma época muito boa, né? Foi, né, cara? 1986. Foi logo depois que eu lancei Rola as Pedras, eu lancei Rola as Pedras, e aí algumas pessoas me pediram música, entre elas a Marina e o Erasmo Carlos. O Erasmo Carlos. O Erasmo Carlos. Ele gravou uma música que também tá nesse acústico, que chama Manchas Intrigas. E tem partido. É, na época, nessa mesma época da Marina, e assim, nesse disco, né? O primeiro disco que eu lancei, logo, porque o Rola as Pedras foi um compacto, né? Na época você tinha, você tinha o single, né? Que hoje em dia a gente tem aí, mas mais ou menos, né? Quer dizer, hoje em dia só tem single. Aliás, tudo é single agora. E os caras falaram que é o disco físico, já é o single. Inclusive, bom, então, aí na época lançou o Rola as Pedras e depois de um tempo que eu fui gravar o disco completo. Entendi. E aí quando eu fui gravar, a Marina já cantou no disco e o Lulu participou, o Lulu Santos. Lulu Santos, verdade. Então, pra mim foi uma coisa muito legal, né? Era um moleque e não tava acreditando, assim. Os caras, por causa do Rola as Pedras, já estavam tão empolgados. Empolgados com o trabalho. E eu não achava muito legal o Rola as Pedras. Quer dizer, não muito legal, assim. Achava legal, mas não achava que fosse a música de maior sucesso. Entendi. Olha que louco. Louco, né? Louco que as músicas que eu achava de maior sucesso, os caras não queriam trabalhar. É tudo lado B, é chamado lado B, né? Eles não queriam trabalhar. Não, os primeiros erros, eu vou te falar, foi uma música que, quando eu tava lançando o disco, lancei o Rola as Pedras, aí teve o Choque. E os caras já queriam parar. Porque naquela época era assim, você fazia um disco com, sei lá, 12 músicas. E os caras tocavam duas e acabava, vamos pro outro, né? Por isso que tem gente que tem, sabe, 15, 20 dias. E eu não achava que não, achava que os primeiros erros podiam trabalhar, né? Vamos com calma. É, vamos devagar, não assim. Não, mas não sei o que, não, vamos fazer outra, deixa pra lá e tal. Eu fui sozinho nas rádios com o disco. E falei, ó, tô trabalhando essa daqui e tal. Ah, tá, você foi pela possibilidade. Eu dei uma atravessadinha. Atravessada. E aí rolou, porque a música, quer dizer, a rádio que começou a tocar na época, ia fazer sucesso pra caramba, foi a 97. 97. E... Santo André. Todo mundo foi escutar o que tinha na 97, e a 97 foi uma das únicas que acreditou na música e saiu tocando mesmo, entendeu? Então, foi legal, as rádios viram que ela tava em primeiro e a partir daí todo mundo copiou e começou a tocar também. Então, foi bem legal isso. Como é que foi a tua iniciação na música e etc e tal? Eu sei que você tem uma história que eu vi algumas coisas. Eu comecei, assim, a ouvir música desde pequeno, porque meu pai, ele adorava música, ele tinha mais de 800 dias de música clássica. Então, assim, ele tinha as sinfonias de Beethoven com 500 orquestras diferentes. Tem ele, tem ele. Era um negócio meio, meio pesado. E ele fazia a gente ouvir. Ele, não que obrigava, mas ele, todo final de tarde, a gente tinha que sair pra dar uma volta de carro e ouvir música. E a música era Bach, Beethoven, Mozart, né? Entendi. Meu pai não gostava, nunca gostou de música pop, né? E aí foi isso, a gente, eu comecei a gostar de música. A gostar. E eu comecei a estudar no colégio também, que tinha festivais, né? Tinha festivais, muitos festivais, né? E eu participei o primeiro, não ganhei. Fiquei mal, assim, fiquei em sexto lugar. E eu descobri que tinha mais uns oito caras que ficaram em sexto lugar, porque a premiação era até o quinto. Então, a desculpa dos caras era essa, sabe? Você não ganhou, mas, meu, quase, você ficou em sexto. Eu sei que eu não gostei nada disso. Mas, no outro ano, eu fui lá e ganhei. Não, eu vou ganhar, sim. Porque, também, eu fiquei tão encarnado que eu comecei a ensaiar, assim, dois meses depois, eu já estava ensaiando pro ano seguinte. Já está me parando, não. E eu comecei a tocar e comecei a ganhar festivais, né? Comecei a compor e ganhar festivais. Isso foi bem legal. Em que ano, mais ou menos, saiu, Kiko? Porque, aliás... 1974. É, porque, realmente, era a época... Eu tinha 14 anos. Festivais, tudo. Até os anos 80 teve um pouquinho. É, ainda teve. É, o objetivo fazia. Verdade, cara. Hoje em dia, não tem, né? Acabou, né? Mas vai ter o quê? O festival do quê, né? Está complicado. Está complicado, né? Acho que, se hoje... É o que eu falo sempre. Se o Chico Buarque, o Caetano, os caras nascessem hoje, a gente não ia conhecer. Estava estrepado. Estava estrepado. E você teve uma banda chamada Vida de Rua? Vida de Rua. É. Que era pop, rock? Era uma... Na verdade, era meio mais para MPB do que para rock. Era um... Onde eu mostrava minhas composições, lá em Ribeirão, né? Eu tinha essa banda. Mas, assim, essa banda depois não quis me acompanhar, né? Para São Paulo. Por isso que virou só eu. Só Kiko Zambié, que não virou banda, né? Porque na hora que eu falei, vamos embora, vai dar certo, vai ser legal, todo mundo... Ah, não. Não pensou no bem, não é assim. Não é bem... É, o sonho já vai bem... Aí eu vim sozinho. E o mais louco que é assim... Em um mês eu estava contratado, entendeu? Então, assim... Você acreditou piamente no que eu estava fazendo. E eu peguei no pé do produtor também, fiquei enchendo o saco dele, fui atrás dele, e falei, não, e aí? Como é que é? Tá demorando, porque... Já mostrou lá para o cara? Isso é meados de 81, 81. Isso, é. Aí eu fiquei... Aí eu comecei... É, foi 83. 83? É. Final de 83, começo de 84. E aí o cara falou, não, legal e tal, e eu comecei a gravar algumas coisas. Eu gravei o Rola nas Pedras, e o Rola nas Pedras foi... O pessoal gostou bastante, né? O Tutinha, da Jovem Pan, vai falar a realidade. É, o grande Tutinha. A realidade foi o Tutinha começou a tocar pra caramba, Rola nas Pedras, e comprou a briga, e achou legal pra caramba. Primeira gravadora em Iemaya. E... Aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo. Eu tive, é claro, que as rádios de Santos, a rádio cultura de Santos, a rádio cultura de Araraquara, né? É, que era um pessoal que gostava do meu som, e eles saíram tocando antes, todo mundo. Mas, assim, quando a Jovem Pan começou a tocar, aí não segurou, entendeu? Entendi. Aí o bicho pegou o dedo. Aí, é. Aí que a gravadora falou, opa, mas quem que é esse cara aí? Entendeu? E daí, daí por diante, que as coisas começaram a acontecer. Aí veio, rola as pedras, depois teve aí, primeiros erros, que aliás, essa aí é engraçada, essa música, geração por geração, ela toma conta, né, cara? É, muito engraçada. Tem uma filha de 15 anos, cantam, e por aí vai, eu acho que vai, isso aí vai, é. É, então, e é legal que, assim, você encontra uma menina de 20 anos hoje, aí ela ouve primeiros erros, ela fala assim, nossa, isso é das antigas! Como se a música tivesse 10 anos, né, cara? Mas é porque eles se baseiam, porque o Capital tá sempre tocando também? Também, é, o Capital fez sucesso há 10 anos, né, então, assim, uma pessoa que tinha 10 anos na época, deve ter ouvido bastante, hoje ela tem 20, e realmente, pra ela, é das antigas, né? Ela já virou, né? É, ela era uma criança hoje em dia, né, e o, essa música pega muito na cabeça as pessoas, eu não sei o que é, mas ainda bem. E aí, no final, logicamente, você veio com essas canções maravilhosas, até você chegar aí, com música na Rede Globo... É, eu tive 7, 8 músicas de novela... Novela, que ajuda pra caramba também, né, te ajudou bastante, né? Isso aí é bem legal, porque o Brasil é novela, né, então, quando tem, quando você tem uma música numa novela, já é uma garantia de sucesso, né, de você, pelo menos, você trabalhar bastante. Entendi, eu tô com dois LPs, LPs aqui, né? É, LPs. Olha só isso aqui. Ó, isso aqui dava pra fazer arte antes, tá vendo? Isso aqui. Olha o tamanho. Aliás, eu quero falar desse disco, né? Esse disco aí, falaram que essa capa aí, ela foi meio... teve algum problema, a real dessa capa. É, na realidade, era outra capa. Isso é só mentira. Era outra capa. Era uma limousine? É, não, era um Chevrolet, um Belé antigo, um carro antigo. E foi vetado. E aí foi vetado porque os caras achavam que tava muito carro. Ah, uma besteira, né? Coisa besta. Pô, os caras deviam vetar hoje as bundas da mulher que tá na capa, o caramba. Eu falo, bunda é bom, nosso slogan é chega de bunda musica. Bunda tem a hora certa, galera. Não, exato. É, porque os caras acham que quando você fala que você não gosta de... você também não gosta de... né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas o que eu tô querendo dizer, pô, os caras cismaram com o carro e vetaram isso e colocaram... Vetaram e colocaram uma foto, uma outra foto e tudo bem. Mas é... é meio gozado, né? Poderiam ter feito... né? Poderiam ter feito a beta... Deixar do artista trabalhar, né? Que é a real, né? Deixa o cara que vai fazer a capa, fazer o trabalho dele. A gente tinha gostado, eu tinha gostado, todo mundo tinha gostado. Aí vem o... Mas é... sabe aquela coisa da autoridade também, sabe? Do poteiro, sabe? Tem muito disso também, né? O cara é o poteiro, né? Então ele não vai te deixar entrar até que você realmente cumpra tudo que tem que cumprir. Esse disco aí, intitulado Kiko Zambiank, teve participações legais aí, né? O Bocato, o Léo Gudman... O Bocato tocava comigo, né? Tem o Léo Gudman, o Serginho Della Mônica, o Bocato, o... quem mais? Meu irmão, o Bolão, que o Bolão toca bastante. Jorgeão Barreto... Jorgeão Barreto, Jorgeão Barreto, que foi até da Black Rio também. Que, aliás, ele tem uma... é um disco swingado, não é? Ele tem uma pitada. Sim, é um disco que, na época, foi lançado em 86, mas você poderia falar que era um disco do Jota Quest, mas... Verdade, concordo, cara. E os caras, na verdade, sempre brigavam comigo, eu sempre brigava também, porque eu fazia um disco de um jeito, no outro eu já mudava completamente, já era outra coisa. Mas eu gosto disso, eu gosto de fazer todos os tipos de música, viu, na verdade. Eu quero... agora eu tô com outro vinil aqui, né, que é Era das Flores. É. Esse vinil, pra mim, assim, na minha concepção, eu acho esse vinil maravilhoso. Eu assisti alguns shows, um deles que me... aliás, até me influenciou muito, musicalmente falando, foi um show que você fez no antigo Odistock, lá na Consolação. Faz tempo. Você fez com esse trabalho, o Demônio e tudo. E muita gente não curtiu, algumas pessoas falaram, não, velho, muita viagem. A crítica em si, ela também não parece que... o que você tem me falado desse disco, a concepção desse disco, e por que você acha que isso... Ah, é que esse disco aqui tem... ele é... ele era... ele foi feito muito, assim, nesse esquema de vamos fazer, tem que fazer, vai, sabe? É, eu não gosto muito disso, né, mas... eu gosto muito desse disco, aí que tá, porque ele ficou um dos mais experimentais. Nossa, eu achei ele demais, cara. E tem músicas bem legais, é um disco que eu fiz com o meu irmão, com o Fernando Moraes aqui, o Ivo de Carvalho, então são... é um disco que eu gosto bastante. E nesse disco depois foi incluído, né, o Rei Jude, né, esse disco branco aqui é o disco que eu lancei. E a gravadora depois pegou o Rei Jude e colocou nesse disco pra vender mais música e tal. O que eu acho errado também é que eu não acho legal isso, quando você modifica... Modifica. Mas hoje em dia não dá pra você reclamar as coisas... Não, não, lógico, já foi, né? Na época a gente era mais chato, hoje em dia mais tranquilo. E o Kiko também, eu tô sabendo que você também fez, trabalhou com... fez dança de peça pra teatro, fez uns... Fiz, fiz, eu trabalhei com o Marcelo Rubenspaio. Com o Marcelo Rubenspaio, fiz um... trabalhei um tempo com teatro, fui até viajar com teatro. É mesmo, cara? Foi, na época que rolou o Axé, aquele... o pagode meio Calapérez, aquela coisa... Segurutiã, não sei o que... e tinha as bandas cover, YouTube cover, não sei o que cover... O que vai voltar tudo, né? Porque a gente tá sem referência e tá voltando tudo os cover, né? Hoje em dia é tudo cover, não sei o que cover, não é cover... É muito chato. É muito chato e mostra que a gente realmente tá no caminho errado, né? Quando a gente tem referência, a gente compõe coisas de acordo com a referência. Como a gente não tem referência no Brasil de uma música contemporânea, né? A gente sempre opta por coisas meio estranhas, meio gozadas, quase folclóricas, né? Eu não vou falar de funk, porque eu... Não, eu entendi, eu entendi o que você quer dizer. O funk, eu sei que eles falam que é moderno, mas pra mim o funk é aquele Miami antigo... É, da onde foi chupado o Mau Mau lá, né? Essa história aí, né? Então, como eu não gosto, não vou nem falar pra não ficar... Certíssimo. Eu toda hora volto de assunto de funk comigo e acabo falando... Eu não quero falar, né? Deixa o povo ouvir funk aí, pra mim também... É, e também não vamos dar ponto pra isso também, né? Aí é o seguinte... A gente tava falando lá do... Do Marcelo Rubenspaiva, do Anse Teatro. Aí eu comecei a fazer trilhas pra teatro. Trilhas pra teatro. E fiz pro Marcelo Rubenspaiva, fiz pra Ana Ferreira também, que é uma escritora. E acabou que eu competi por esse trabalho, numa peça chamada As Priscilas de Elvis. Aí eu fui indicado a melhor trilha sonora de teatro. Ah, isso eu fiquei... Entre 500 e tantas peças. Foi bem legal. E fiz depois do Marcelo Rubenspaiva, que foi o Iaí Comeu, que agora tá no... Que agora tá no cinema, né? No cinema. Foi feito depois no cinema e eu fiz a... Quando eu esteve no teatro a primeira vez, a trilha sonora foi feita por mim, né? Então foi bem legal também. Que era um monte de gente legal lá. E aí trabalhei com teatro um tempão nesse período, até que rolou o lance do Capital, né? Que me convidaram pra participar do negócio... Do Acústico. Do Acústico. Do Acústico. Do Acústico, da MTV. E aí a gente começou a fazer esse trabalho que durou uns três anos e tanto. Se viajaram pra caramba, né? Viajamos bastante, foi muito show. Na época estouradaço e era bem legal. E aí depois saí do Capital, né? Saí do Capital, fui fazer o meu disco, né? Fiz o disco novo, que eu chamei de disco novo. Disco novo, exatamente. E aí esse disco novo, quando eu lancei o disco novo, a gravadora acabou. Aí a gravadora acabou e eu falei pra antes, e agora? O que eu vou fazer, né? E tudo bem, continuei fazendo o meu show, tocando e tal. E acabei conhecendo um produtor americano. Sei. Que trabalhava com hip hop. E eu fui trabalhar com hip hop. Verdade, fiquei sabendo disso. Eu trabalhei com hip hop. Com produção também. Com produção de hip hop, com produção de base pra hip hop. Eu sei que acabou que a gente fez até pro 50 Cent base. Tem uma base chamada Sky Mask. Legal, velho. Do disco do 50 Cent que eu fiz junto com o disco G. Que é o cara que eu trabalhava. Nem tem meu nome, essas coisas. Entendi, entendi. Mas a gente fez junto. E a gente fazia em casa. A gente fez várias coisas em casa. Você fez alguma coisa com a Patrícia Coelho? Então, essa música da Patrícia Coelho foi a música que o cara gravou. Gravou. E aí, um rapper aí chamado Lil Scrap. Ele gravou. Um outro rapper, né? Que gravou. Legal, cara. E me fala uma coisa. A gente vai depois contar mais das histórias. Mas vamos falar agora desse trabalho que você tá fazendo, o acústico, cara. Que você lançou agora no final do ano passado, né? Você saiu com essa ideia de acústico? É que, na verdade, eu não tinha lançado. Eu era, acho que, o único cara que não tinha feito um acústico. A MTV acabou? A MTV acabou e tal, aquela coisa. Falei, meu, vamos fazer um... Vamos fazer um... Se bem que foi antes da MTV acabar. Mas tava acabando. Já tava, já não... A MTV aquela, a MTV que a gente conhecia, né? Não existe mais. Já não existia mais. É uma outra coisa, espero que seja legal também. Mas eu ainda não tô apado do que tá rolando. Mas, enfim, aquela MTV, né? Tava acabando e eu tava querendo fazer um acústico. Na época não tinha, não tavam fazendo mais nenhum investimento nesse sentido. E aí resolvi fazer por conta própria. O que você ia falar? Fomos lá pra Ribeirão, fizemos, gravamos. A princípio ia ser um DVD. Mas aí erraram lá na... Erraram com as imagens, aí sei lá o que aprontaram. Mas sei que falaram que não tinha continuidade. Eu falei, meu, então não vai sair. Pelo amor de Deus. Não, lança de qualquer jeito, lança de qualquer jeito. Não, cacete. Tá certo. Prefiro não lançar, sabe o que? Lógico. Mas quem mata, promover, é verdade. É, não precisa. Acho que quando você lança alguma coisa, é melhor... Se não tá bom, é melhor demorar, esperar e lançar depois. Porque propaganda, ela funciona dos dois jeitos. Tanto a favor, quanto contra. Não, contra. É verdade. É, então coisa ruim é melhor. Ah, a imagem tá ruim? Tá. Não mostra. Verdade. Tchau. E aí? Eu talvez tenha algumas imagens desse DVD que a gente deixe vazar aí. Vamos ver. Legal. Vamos tocar alguma coisa, Kikão? O que você tem ideia? Você que manda, velho. Vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Vou tocar uma dessas aí da história do Capital. Pô, demais. Pô, demais. Música Música É sempre frio, é tão estranho Podia ser perfeito, mas foi quebrado Caindo no vazio, do lado errado Não há nada que eu possa fazer A não ser sair sem destino Cantando um novo hino Dos descontentes Eu sempre quero mais que ontem Sempre quero mais que hoje Sempre quero mais do que eu posso ter Agora é cinza, imprevisível Podia ser pior e emendado É impossível Descontrolado Não há nada que eu queira dizer A não ser sair sem destino Cantando um novo hino dos descontentes Sempre quero mais do que ontem Sempre quero mais do que hoje Sempre quero mais do que eu posso ter Mais do que palavras Mais do que promessas Mais do que o mundo pode me dar Eu quero sempre mais do que ontem Mais do que eu posso ter 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 Número 1 pela gravadora Abril Music Já foi né Em 2002 No qual interpretou a sua Só uma Neste ano lançou um disco Então isso é grupo né Deve ser Só uma É então Eu tô esperando você se intrigar Você já não sabe Mas não tenho pressa nenhuma Muito bom Porque você fez Porque você fez parte da Abril né Você gravou Foi Mas esse daí é de um outro disco É chamado Ai 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 Como é que chama Muito bom KZ É um disco de 1997 KZ Né Que foi um disco Esse foi o mais ignorado de todos os meus discos É mesmo É porque Foi lançado exatamente na época que foi lançado o Catinguelê Então Ah tá Eu não tive chance Foi desleal Foi Foi Até a Simoni também Parece que gravou coisa sua Fiquei sabendo Simoni gravou primeiros erros Primeiros erros Primeiros erros foi gravado em vários docas Isso eu tô falando Quem não gravou né cara É Até na Itália Brincadeira É Vai na Itália E vamos falar agora também A Você falou que essa A concepção do acústico que você fez Os músicos que você escolheu Como é que Você falou que você foi gravar lá Você foi gravar em Ribeirão né A Parada Como é que você desenvolveu Para você passar as tuas músicas Basicamente que você já como compositor Você já compõe elas Já no violão Depois você né Então você já tá mais ou menos Meio caminho andado né É Então Na verdade Já tinha um pouco Esses músicos Eu somei alguns músicos O meu irmão por exemplo Ele não tava tocando comigo Nesse acústico Ele toca Entendi Aí tem o Um outro batera também Fazendo percussão Fazendo as coisas aí E foi um disco Com a minha banda mesmo Então é Quando a gente toca É mais ou menos Isso aí que tá nesse Você sempre Naquele mesmo convívio Com aquelas mesmas pessoas Que sabe que Abraça mesmo O negócio E assim Foram 40 e tantas pessoas Para Ribeirão Tudo De graça Entendi Isso foi na brodagem Foi clima de festa É E foi muito legal A gente descolou o hotel Para todo mundo também De graça Então As pessoas me ajudaram mesmo Foi muito bacana O pessoal do Capital Foi inteiro Então assim Só tenho a agradecer né Todo mundo foi lá Participaram de duas músicas Nesse disco As duas que Que a gente gravou Que eles gravaram Sem ser o primeiro Z Mais e Como devia estar E aí eles foram pra lá A banda inteira E fizeram a participação comigo Foi bem bacana É legal que você tem Uma relação boa Com o pessoal do Capital Trabalhamos juntos Pra caramba É Trabalhamos Mas a gente não se encontra muito Não Não somos Amigões Ah entendi Eu sou mais amigo do Fê E tal Mas É assim Não são Não são amigos Mesmo porque Eles estão Sempre ocupados Eu também Então a gente está sempre Meio Meio Difícil de ficar se encontrando Assim né E quando Quando você fica em casa Ou sem fazer nada Você acaba ficando com a sua família Mesmo Quem falou que tem uma Uma amizade legal com você Que aliás Falou bem pra caramba de você Que esteve aqui na NMKK Foi o Bolo do Surto O resto do Bolo do Surto Figuraça O cara figuraça A entrevista com ele foi muito louco Louco como ele Quando eles chegaram aqui Eles gravaram O Tudo é Possível Isso O Tudo é Possível Aí Gravaram o Tudo é Possível Entrou no disco deles E eles tinham lançado aquela Do Cabeção Do Cabeção Perou o Cabeção E aí o que que aconteceu Aconteceu que O cara O guitarrista Não gostava da música Do Tudo é Possível Não Mas pô Vamos Vamos Não queria tocar A música Só que Meu Eles gravaram E aí foi o seguinte O primeiro show Que eles fizeram Tem até gravação Que o Bolo me mostrou Uma vez Os caras Eles não tocaram Não estavam tocando a música O que eu achei errado Porque depois ainda foram No Rock in Rio Tocaram Charlie Brown Tocaram tudo E não tocaram a música Do disco dele Mas aí foram lá Primeiro show Dos caras Que eles fizeram Pra rádio E tal Eles acabaram de tocar O cara gritou lá do fundo Tudo é possível A primeira vez Que primeiro Acabou uma música Eles já mandaram Já pediram Tudo é possível E aí deu aquele close No guitarrista E aí E aí Não Eles não tocaram Não tocaram Mas aí a música Eles lançaram Mais duas ou três Antes Que não rolaram Né Depois do Cabeção Entendi E aí Só então Eles lançaram O Tudo é Possível Acho que essa falta De time Talvez tenha Tenha dado Uma Perdeu 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 Sabe O que poderia ter sido Poderia ter sido Um pouquinho maior Né Então Mas Fazer o que Foi E o Bolo Pô Bolo é meu amigo Faz tempo A gente já A gente já tem Uma outra música Ele gravou também Minha E É uma figuraça Figuraça Nossa O Bolo chegou aqui Cara Ele teve um enfate É A gente estava lá Viajando De repente chega a notícia Aí depois No outro dia Ele já está ligando É assim mesmo O cara chegou aqui A gente gravou O programa Num sábado Domingo Um sol Que sol que está dando agora A gente acabou de comer Uma feijoada E estava de rebordose Do show Da noite anterior Imagina que um cara Chegou aqui Eu imagino Só tomou umas três Garrafas de água Que foi muito engraçado Bufando Falei Posso começar agora? Agora vai para começar E aí Kiko Vamos ouvir mais uma aí Cara Vamos lá O que você manda aí? Deixa eu fazer uma aqui Aí sim Tá finando ao vivo? É ao vivo a cor É isso aí MKK Web Rádio E seu programa Sampa Clipa Com ele Grande Kiko Zambiank Aqui Nosso hit maker Então vamos fazer aquela Eu tenho uma aqui Vamos ver se eu consigo Você tem os caminhos Que eu queria andar Nós dois temos razões E sobra A música é nova E eu quero tocar Toda vez que você me toca Talvez até adormeça Depois do tanto que eu fumei Hoje eu não tenho cabeça Pra fazer show de rock and roll Porque você tem sempre que chamar atenção Desculpe meu ciúme Que louco A gente perde tempo em sair por aí Até que o nosso tempo acabe Sente de novo amanhã Eu estarei bem melhor A minha alma cristã Sempre abusa Porque você tem sempre que chamar atenção Porque você tem sempre que chamar atenção Até que o nosso tempo acabe A minha alma cristã A minha alma cristã Até que o nosso tempo acabe É velhão Essa música é uma paulada na cabeça Você falou que gostava do disco Não é não É a paulada na cabeça Aí eu já toquei uma desse Essa música por exemplo Lógico que a gente A maioria dos compositores Fala cotidiana Tudo Essa música especial O que que ela Qual foi o momento que fez você Criar essa linda canção É então Cara Isso aí é É uma coisa que eu não sei muito explicar Sabe Porque Vem né Vem e Comigo é um negócio meio gozado Que eu fico meio mal Fico meio passando mal Eu vou lá e faço uma música Sabe É um negócio meio gozado Parece que você recebe a música É meio Meio espírita Vem Vem Mas não tem muita explicação E assim Eu procuro sempre É Usar né A experiência das outras pessoas também Sim Entendi Porque Se o artista viver tudo o que ele escreve Aí ele vai ter que ser um maluco Então é Como A gente acaba fazendo um monte de música A gente procura É Ouvir Fatos Histórias Entendi A experiência de outras pessoas Né É Pra utilizar isso Nas suas músicas Né Então É Geralmente Alguma coisa que aconteceu comigo Ou com alguém próximo De De relacionamento E tal E aí eu Acabo usando Você Você concorda que Ou não Assim Na linha de composição Quando você Tá um pouco mais Down Triste Tá naquele momento Né Introspectivo Ter uma coisa Ter uma coisa Você acha que é onde vem as melhores canções Ou você fala assim Não consigo criar algo Em estado de êxtase De felicidade Sim É tudo Tudo Cada um Cada coisa causa um Tipo de música É Acho que Você faz coisas alegres também E Mas assim É que violão Aí Essa música aí O Dinho Tá Comigo Aí eu mudei essa parte Eu dividi Dividi o tempo No capital Continua Tum Rápido Continua dobrado Aí eu dobro Na hora que entra cantando Aí Legal O que que você Você tá ouvindo assim De novo Que você fala assim Agora novo assim Eu curto isso Nada Nada Eu não tô ouvindo nada Na verdade Tá difícil É Eu fico ouvindo O que me coloca Minhas filhas colocam Algumas coisas pra mim É Alguns amigos Me mostram coisas Né É Eu ouvi assim O Blind Pigs Blind Pigs O Arnaldão É Eu ouvi o Blind Pigs O Blind Pigs Quem mais Sugar Cane Sugar Cane Entendi Entendi Tem umas bandas aí Novas aí Legais Tem um outro também Que chama Super Dose Legal Tem umas bandinhas Que tão começando aí Com Rock and Roll E tão começando a A A rolar Né Eu Eu ouço Muito mais Essas coisas É que as coisas Na realidade Eu entendi o que você quer dizer As coisas que boas Não estão aí Na mídia Estão no The Round Entendi Exato E aí eu tô Procurando melhorar O meu trabalho Procurando tocar Então é Pra compor Eu não gosto muito De ouvir muita coisa Exatamente pra não fazer Não contaminar Né É Eu já tenho muita informação Na minha cabeça Entendi Entendi Entendeu Então assim Eu também não quero fazer parte Da moçada nova Sim Eu tenho consciência Da onde eu estou Da minha presença Da onde eu posso pisar Né Porque Não adianta você querer também Se moldar Conforme a moda Só falta eu virar MC MC Zambiank Isso é bem engraçado Seria bem engraçado Mas enfim Eu não tenho essa pretensão Apesar de trabalhar com vários tipos de músicas É Gerações Diferentes Não De estilos De estilos Eu faço MPB Faço Já fiz Trabalhei com hip hop Você falou hip hop Trabalhei com rock and roll Claro Eu não Não chego ao extremo De ir pra setanejo Mas eu já vi Setanejo gravar música minha também Sim Claro que não é Minha praia Sim, sim, sim Mas assim É que você na realidade Já vem de um Até samba eu gosto Samba Pagode não Samba de raiz Aquele samba das antigas E tal A gente toca aqui É, então Aí ainda vai, né Porque Pô, tem a ver É Mas mesmo assim Eu me preocupo com o Brasil Nesse sentido Porque a gente A gente sempre dá força Só pra coisa assim Pra folclore Então Sabe Essa imposição do mundo E do Da indústria Americana Americana De forçar a gente A pôr a banana na cabeça De ser só aquilo É verdade Isso me irrita um pouco Entendeu? Nós não podemos nunca Atrapalhar a Lady Gaga E a Katy Perry E o não sei o que Se atrapalhar Eles cortam E botam a banana Na cabeça da gente A pôr a escuta A pôr a telefone É, exatamente Eu acho triste isso A gente A gente acabar tendo Que ser obrigado Obrigado A ouvir coisa ruim Ainda mais no país O Brasil exportou Muita música boa Brasileira Desde a bossa nova Jazz Música instrumental E etc E hoje tá, né É Se bem que eu acho Que assim O sucessão mesmo Geralmente Aquela música Que estoura mesmo Na maioria das vezes Ela é mais Pra esse lado mesmo Da coisa meio ruim mesmo É Os caras falam É Mas eu não sei Quem tava lotado Por exemplo A Xuxa Foi a que mais vendeu discos De música Nos anos 80 É verdade Ela vendia 2, 3 milhões Cada disco Vendia mais que todo mundo Mas não é por isso Que ela é a melhor cantora Sim, sim Não é verdade? Sim, sim E eu acho que até Ela sabe disso Sim, com certeza Então a gente confunde muito Assim A gente confunde Ah, ele está na televisão É Ah, então ele é bom, né Não é assim Não é Tem muita gente Que não está na televisão E é bom Aliás, a maioria Né Que a gente passou Os anos 90 Até 2000 Vendo Todos aqueles Calaveres Companhia do Sam Cadê esses caras? Verdade Né Então Quer dizer É Não É estranho Ou então Hoje você já está Relativamente assim Aceitou a situação Porque assim Eu até comento O que você vai fazer? Não, Renan Eu acho que a molecada É que tem que brigar agora A gente já brigou pra caramba Não, porque eu falo Poxa, a gente fica triste, cara Eu acho que tem espaço Mas a gente fica triste E não saber Por exemplo O Kiko Zambianchi Até mesmo o Ed Mota É Não vê mais na TV, cara Não vê mais Você não vê mais as pessoas na TV Até prova E quando vê Não é tocando Exatamente É apresentando alguma coisa Entrevistando Não sei quem É muito triste isso, cara É E é daqui Eu acho que é daqui pra pior mesmo Programa de televisão Fazendo O que importa é que você fez Deixou o seu legado Tá deixando o seu legado Sua história É Aí que tá Esse aqui é o legal Eu Eu mais Por exemplo Eu tenho pena De quem tá começando E tem uma carreira Como a minha Que não é Essa coisa do De rebolar Do funk Porque essa pessoa Ela vai ter uma dificuldade enorme Pra fazer um nome E você sem nome Você não sai do lugar Você não vende show Você fica ali Você pode fazer um nomezinho Na cidade Mas se não rolar mesmo Você não sai daqui E aí fica aquela coisa Meio pequena Nem teve gente Por exemplo Perguntando quem era o Elcio Muita gente não sabia O pessoal do Rio Não sabia É verdade Porque é uma coisa Do ABC de São Paulo O que não significa Que não era Que o cara não era bom Porque ele não estava Aparecendo na Globo No Rio de Janeiro Os caras tiveram oito discos Não é pra qualquer um Lançar o outro E também O cara tocava bem Sim, sim, sim Não era um Cara qualquer Sim Mas é isso E falando agora Esse trabalho Você falou que Você está fazendo A parada Na cara Na cara e coragem Mesmo E shows Shows Eu faço shows Mas está fazendo Já tem a coisa A gente vai fazer A gente vai fazer agora Semana que vem Dois córregos A gente faz em Ribeirão Preto A gente faz em Tudo quanto a gente Só chamar Que você está lá Isso eu fiz no Comandatuba agora Entendi A gente faz show direto Isso aí não é um problema Meu problema eu não tenho A gente continua trabalhando A marca aqui Eu tenho espaço Eu vou em programa de televisão De boas Boas audiências Eu faço show Eu fico pensando No cara que não tem Que não tem Entendeu Eu fico imaginando Um cara que Como eu Assim Que está começando agora E aonde que ele vai Se encaixar Aonde ele vai Se encaixar Não tem lugar O que ele vai fazer Ele vai ter que virar Vai ter que Cover Fazer Cover Ou fazer um som Tipo Naldo Tipo Anitta Que porra é Nossa Brincadeira Não é Então Ficou numa situação Que E eu acho assim Triste Porque a gente está indo O Brasil está indo tudo Está piorando tudo Né Essa Esse pessoal Que está falando Que é para A igualdade A igualdade Devia ser por cima Nivelada por cima Não é Ah Vamos igualdade Então agora Todo mundo é favelado É verdade Né A gente está igualando Meio a coisa Virou moda É Por aí Virou moda Mas é estranho A gente deveria começar Né Eu acredito Que Deveria Começar Assim A cuidar De tudo Da educação Principalmente Porque a gente Sem educação A gente nunca vai ter Um trabalho Contemporâneo No Brasil É geral É familiar É tudo Né Tudo está Banalizadíssimo Né Todos os lados Não tem como Onde correr É É como Não sei se você A gente É um outro lado Tem alguns artistas Que sabem Toda nova ordem mundial O Caetano Veloso Já falava disso Toda ordem mundial Que são A cúpula Dos governos De outros países Que se Falam Vamos fazer o mundo assim Porque meu O povo tem que ficar burro Tem que comandar É mais ou menos isso O que a gente está vivendo É A gente está vivendo Um negócio Que tem que ficar De olho aberto Onde o nosso país Vai lá Investe Em Cuba Nosso dinheiro E por aí vai Você vê O cara vai lá Pega o nosso dinheiro Vai lá Aplicar em Cuba Eu fico pensando O seguinte Eu fiz uma pergunta Até está no meu Facebook Eu fiz uma pergunta Assim Poxa Esse pessoal Por que será Esse pessoal Que derrubou A ditadura No Brasil Que lutava Contra A ditadura No Brasil Apoia Tanto A ditadura De Cuba Né É verdade Porque A maior obra Do governo Ser uma obra Feita em Cuba É impressionante Eu acho Que é E a nossa Nossa parte portuária Nem é É uma porcaria A gente não tem nada A gente tem um monte De coisa para fazer E o Brasil Está emprestando Dinheiro Sabe Como se a gente Fosse milionário Milionário Entendeu Como se não tivesse Nada Nada para se fazer No país Aliás Podiam Podiam fazer Uma Las Vegas Lá no Nordeste Eu sou super favorável Por que não libera O jogo Lá em cima Onde tem seca Onde não rola nada Pega os caras Pega os caras Lá de Las Vegas Lá e fala assim Cara Está liberado Aqui Vem aqui Dá emprego Para esse pessoal Faz uma cidade Bonita aqui Nesse meio Do deserto Os caras vão E fazem Vamos maquiá-la Fazer maquiá-la No primeiro jogo Jogaram a caixerola Jogaram a caixerola Aí jogaram a caixerola Então proibiram a caixerola A gente é o tipo De povo assim Então por exemplo A gente não tem bingo Não é porque É porque o tiozinho Lá gastava O dinheiro todo Da família Então por causa Do tiozinho Vamos proibir tudo Então assim Continua o povo burro A gente só vai proibindo Tudo Então proíbe a caixerola Proíbe o bingo Proíbe o jogo Proíbe um monte de coisa Porque existem Algumas pessoas Que se perdem E aí a maioria Perde a qualidade de vida Por causa dessa Desse tipo de gente Como já dizia a musa Como já dizia a musa É proibido proibir É É complicado você proibir Você abre portas Pra outras pessoas Pegarem esse negócio Quando outras pessoas Pegam esse negócio Pode ser um cara legal Mas pode ser um cara bem ruim Eu vou te fazer uma pergunta Logicamente Não tem a ver Com musa Mas tem a ver com musa Porque eu sei que você curte Pra caramba Já pra Já tocou no assunto Futebol Como é que você tá Com a sua paixão Pro futebol Tamo aí Campeão né Campeão da copinha É Eu sou santista Santista né Eu sou santista Fanático Eu tô até no livro De 100 anos Estou no livro De 100 anos Do Santos É muito legal O ano passado O ano retrasado O ano passado Não fui muito no estádio Mas o ano retrasado Eu fui muito Na vila Lá E foi um ano Que eu trabalhei Que eu via Trabalhava Saia de casa Ia no domingo Já pra vila E você Às vezes voltava direto Do lugar Falava Não Eu tava fazendo show Em Curitiba É a volta Já tem que chegar No aeroporto E ir pra Santos Legal Você Falar de uma coisa chata Eu tenho uma visão Da copa Você acha que essa copa vai Às vezes a gente fica reclamando Pô mas essa copa Tá caçando dinheiro Na hora a gente sabe Que o povo brasileiro Vai abraçar mesmo Não Eu acho que Ninguém vai torcer Contra Lógico Lógico Agora Um país Que a gente precisa De tanta coisa Que o país Acho que talvez Esteja entrando Numa crise de novo Que é o que a gente Parece que tá acontecendo É verdade Então num país Que tá precisando De um monte de coisa A gente não tem Onde pôr preso Então você vai lá E constrói um monte De estádio Que eu já ouvi Um absurdo Que o estádio De Manaus Vai servir Pra triagem De presos Depois Meu Deus do céu Gente Você gastar bilhões Pra usar Dois meses E aí Tipo Virar triagem De presos Meu Deus Deus do céu É muito absurdo Né gente É E os estádios Tudo aumentando De preço Aumentando de preço Um negócio Absurdo Então eu acho Que o problema Aí é que tá Não é proibir A copa É a gente Cobrar dos nossos Políticos Nossos políticos Roubam na cara Da gente A gente não faz Nada É real É real E fomos à rua Por causa dos 20 centavos Mas não ficou nisso E não era os 20 centavos E o cara foi lá E encheu de imposto A gente Quis aumentar o IPTU Como não deu pra aumentar o IPTU Inventou outra história Ele encheu de Corredor de ônibus Que pra quem não sabe O corredor de ônibus Quem tem na sua porta Paga mais imposto Mais imposto Então cada rua Que você vê aí Que tem um corredor de ônibus Não é pensando no pobre Chegar antes Não é É um imposto Que o cara da rua Vai pagar Porque é considerado Um benefício Pro cidadão Cidadão Certo Então na verdade É complicado Uma faixinha daquela Já tira dinheiro a mais De todo mundo E todo mundo fica quieto E não fala nada E quando fala Não sei se sabe falar Então é É Esse negócio do movimento Aí que estão fazendo Do Né Dos moleques Que juntam Os rolezinhos E eles não querem político nenhum Mas e aí Vai ficar o que? O pessoal do rolezinho Vai tomar conta da política? Não Como é que é? É porque eu não entendo Então é Eu acho que Se esse povo quer Realmente fazer alguma coisa A gente tem que Procurar os políticos Que A gente confia Infelizmente Porque Alguém vai ter que fazer Esse trabalho sujo Né E começar a procurar A Descobrir essas coisas Aí Né É que Meu Você imagina Se a gente Se a gente falar muito aqui Vai saber o que acontece É É É É meio enrustida A parada É meio enrustida A gente não sabe bem Uma Semiditadura velada É verdade É meio enrustida Vai saber Eu não sei Eu não quero saber Nem eu Eu acho que a molecada Tem que falar E se a gente tivesse Música boa E artistas É Com um pouquinho De educação E cultura A gente poderia É Tá Tá lutando De uma forma mais igual Com esse governo Mas eles estão fazendo Exatamente o que eles Diziam Que não Que não gostavam Na ditadura E no Né Sim É Tipo assim Deixe o povo burro Votar Né Eles Na época Que Que Os governantes Atuais É Estavam na Oposição Eles Viviam dizendo Que o voto Não podia ser Obrigatório Hoje em dia Ninguém fala isso E pelo contrário Continuam fazendo As mesmas coisas Dando as As esmolas Para o povo Pensar que eles estão Né E o povo é bem Bem ignorante É bolsa tudo Né E é complicado Você Você não Você sair aí Desse Do que está acontecendo No país Aí O perigo é a gente virar Um 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 país Que Que chame a atenção mundial Pela Pela violência Pela ignorância Corrupção E tudo mais Pela corrupção É E pelos Desmandos E aí a gente abre Portas para golpes Né É com certeza Esse é o nosso Grande problema Nós temos que Nós temos que Ficar atento aí Porque É Se continuar do jeito Que está aí Né Os americanos Já crescem o olho Já estão Já estão Já estão Daqui a pouco Já estão falando Que a gente é terrorista Daqui a pouco Né Será que isso Ia ser mal Aí é que É isso aí Kikão Ó É Você quer o seu Programação para clipe Estamos falando com o Kiko Zambiank A gente está quase chegando Ao final do programa Um papo bacana Falando um pouquinho de tudo Não só do trabalho dele Né Toda a história dele E etc e tal Mas Antes de a gente Fechar Com mais uma música Kikão Eu quero que você fala Para as pessoas Seus fãs Os nossos ouvintes Para achar o teu O teu trabalho Né Acústico Que você fez Você vai achar Você tem que fazer uma gincana Uma gincana É Não sei Você achou ali Você achou que eu te dei Foi isso Não cara Eu fiz A gente aqui A gente garimpou Eu vi ali Tem um site ali Você viu só Musicas para baixar .org É isso Porque assim Eu trouxe o Kiko Zambiank Aqui eu tenho as músicas Antigas Mas não tinha esse trabalho Né E a gente tem que dar A gente tem que dar um jeito A gente deu um jeito aqui E vou falar E depois eu até te falo Em off Eu falo depois Como é que foi Que eu consegui isso aí Para não dar dica Para os ouvintes Não Mas eu Não tenho problema não Eu acho que Se fosse por mim Eu deixava Se vocês pegarem Esse próprio site aí Que você está vendo É o que Eu já cansei Acho que no Brasil A gente ganha dinheiro Com show Esse negócio de ganhar dinheiro Com disco Aqui é uma mentira E é triste também Porque infelizmente O órgão que cuida Dos direitos autorais E tudo mais Eles também São muito falhos Até hoje Né O Kiko Não Até hoje Melhorou um pouco Você acha que melhorou? Melhorou um pouquinho Sim Melhorou Não dá para Para dizer que não melhorou Mas melhorou por quê? Porque Antes Né Na época Dos anos 80 Que acontecia A gente ganhava O dinheiro A gente Trabalhava Num mês E recebia Três meses depois Quando você recebia O seu dinheiro Não valia mais nada Porque era tipo Cem por cento De inflação Por mês Né Então Você pegava o dinheiro Na hora que você pegava Era dinheiro de troco Esse que era o problema Que todo mundo reclamava Que queria que eles pagassem Hoje em dia eles continuam pagando Com três meses E tal Mas O dinheiro Não está desvalorizando Tanto Por enquanto Então A gente vai torcer Para isso aí Tomar notícia boa Continuar Kiko Eu quero agradecer O teu carinho Você ter vindo aqui na MKK Todos os ouvintes aí da MKK Com certeza Está feliz E Vamos fechar então Com mais uma música Do Kiko Zambiank E Eu quero que você Lembra que Lembra aí Que toda terça-feira Sempre às nove da noite Sampa Clip Para você ao vivo Então vamos fechar com Kiko Zambiank Kiko Zambiank Meu caminho é cada manhã Não procuro saber onde vou Meu destino não é de ninguém Eu não deixe os meus passos no chão Se você não me entende Não vê Se não me vê Não me entende Não procure saber onde estou Se o meu jeito te surpreende Se o meu corpo irá se Mesmo desigEm Minha-me Mia-me Je Might Ti Cont Mas Sua Sua Sure E Sua 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 Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro E pisasse para se ver Nos primeiros erros Meu corpo me daria sol Minha mente me daria Mas só sabia, sabia Sabia, sabia Meu corpo viraria sol Viraria Minha mente me daria Mas só sabia, sabia 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 É isso aí, Kikão. Valeu. É nóis, irmão. É isso aí, M. Cacau e Bi Rádio, Sampa Clip, hein? Tchau, tchau. Tchau.